Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de Far Cry 5. Vou continuar aqui. Tinha liberado essa missão do Merrily Briggs. Então vamos primeiro aqui e depois aqui na plantação de amóboras. Vamos descer pelo tirolesa. Desgança. Vamos ajudar o cara aqui. Eu acho que eu já tinha ajudado esse cara no vídeo anterior. Mas vamos ajudar de novo. Vamos para baixo da água aqui. E a Roland Valley. A Roland Valley. O que foi isso? O que foi isso? já era ouvir um cachorro latindo na rei rei há algumas horas deve ser o boomer tem alguma coisa errada porque ele normalmente é bem quieto e beleza e morina outra missão hoje é um daqueles dias que eu tô jogando eu tô jogando ele tá vindo atrás cara ele tá nadando filho da mãe não é pra correr atrás de mim nossa senhora eu não acredito que eu vou acabar morrendo por causa do cachorro filho da mãe cara nossa que pilantragem cara cachorro safado cara nossa e gastamos nossos medkits ainda hein que droga o corpo da mulher acabou de matar ela cara bem paciência aqui não é uma pedra não é em frente já me pegou Esse cara caiu no carro? Tá fugindo? Eu estou batidado aqui Mataram o cara? Nossa, explodiram tudo aqui Aquele cachorro agora a pouco miou minhas ideias Vamo, 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 vamo Voltamos aqui Ao menos Vou pegar uma varinha de pescar Eu não vou fazer pescas no momento Onde é que era? Pra cá Tá com pouquíssimas munições E encontramos aqui um posto avançado Parece pelo menos ser um Tô com pouquíssimas Dizendo por alguma coisa Que é a mulher que já está colada Vamo, vamo, vamo. T enough, vamo. Vamo, tá com pouquíssim? Vamo. Tenta. Vamo, tá com continuidade Você quer vir para cá? Queria trair ela 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 para cá? Queria trair? Queria trair? Queria trair ela para cá? 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 melhorar os nossos itens o peça clica e do arco del o primeiro essa daqui seria como se fosse a nossa rota rota nossa roda principal que vai ter que melhorar obrigado por salvar o meu dia pirralho eu sou merl briggs esses filhos da puta estão fazendo-me arrepender do dia que eu peguei leve com esses esqueminhas deles sabia que isso ia acontecer não faz diferença agora tudo que eu sei é que temos pessoas a proteger eu sei como revidar na seita mas se queremos fazer isso direito precisamos do pet wish é o meu fonsante o problema é que ele tá numa oficina que foi tomada por aqueles cruzões vá para o s alto e pegue ele vou garantir que o pessoal aqui esteja bem vou te encontrar lá e nós vamos cair matando naqueles otários o que é essa mulher aqui tá sabendo sobre guarda dizem que aceita tomou o controle da fábrica não sei o que aconteceu com os trabalhadores posto avançado descoberto o local tem um que o local que ela o rosto e o marquer nao eu espero muito que isso eu sei vocês tem dor de correr o pessoal do dom não estão gritando sobre selos abertos e algo entrando em colapso. Estão espalhando pela porra do vale inteiro, indo na direção de vocês. Deem o fora daí agora! Ouviram? Corram e não olhem para trás! Olha a propaganda do Bumber que está fazendo do Roy Ray. Esses arcades aqui são uns joguinhos bem divertidos que tem no Far Cry. Tem até troféu para eles. Só não vou mexer nisso agora, porque quero tentar fazer um pouco de missão principal. Tá, vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa. Cadê? Aqui. Aqui é a Ray Ray na plantação de aboblas. Aqui é o posto avançado que ele falou. Aqui temos um silo. Aqui é a Ray Ray na plantação de aboblas. Essa missão agora. Depois a gente faz a missão que esse cara falou do carro dele. A gente tem que tomar cuidado que os animais aqui são bem perigosos também. Dependendo. Aqui é o nosso verso. Muito obrigado a Karateiisch. Tivemos espaço. Aqui tem o muita sinal. Aqui tem tem. Na frente? Sempre fica próximo desse pulmar. rapidão eu tô jogando de novo um pouco antes de trabalhar precisar que vai ficar um pouco mais curta olha só uma pessoa que é uma pessoa dos desertos não tem porque trabalhar se tudo que eu ganho eles vão roubar tem alguém roubando suprimentos do portão do éden lá naquela ponte aceita não consegue achar o ladrão mas eu acho que está bem debaixo do nariz deles beleza sempre bom de conversar com esse pessoal aí para descobrir o lugar de espólios vamos primeiro aqui nessa fazenda aqui tem os elenetes também então tomem cuidado o resabro aqui o ativo seja só do boob e aí e os caras teçando e o boomer e aí eu vou tentar pegar primeiro aquele cara com com um sino na cabeça vamos assim dizer que eu acredito que seja ele o cara que vai alertar os internet caso alguma coisa aconteça pode até um bunker aqui vamos entrar aqui dentro rapidão vezes ele tem um caminho revistas aqui valem pontos de vantagem sempre vou pegar elas colete, dinheiro tem uma missão que a gente vai pegar ainda de coletar esses isqueiros aqui e já dá pra gente pegar agora aí, ele saiu acho que ele vai voltar pra cá vamos ver tá vindo e já acharam eu soltei o boomer era pra atirar na gaiola pra soltar ele mesmo e aí como é que você tá dog e aí peraí olha que show os donos dele e aí e aí E ser melhorado no nível número 90 para reduzir seu tempo de espera Ô caramba! Ih, ui, ui cara! Preciso de munição, cara Não, ele vai varejar confusão e cuidar de você melhor do que você acha possível Não, aquele saqueabo, velho Não, quem não conseguiu Ah! Criado! Que imanissão Ui! Criado! Ah, espécie! Ah, espécie! Putz, vou ligar o cara aqui, olha a panterona cara, tá aqui ó É isso que eu falo cara, se expulam aí do nada Precisava de um submet kit Tá, deixa eu mais uma coisa pra saquear aqui E um ovo deitado pra trás, duas mulheres preparando o repensório Uma garretada e uma louca deitada para trás Convito vocês a serem esse homem e essa mulher e não ficarão para trás A serem aceitas, a que seja Aqui é um etiquete Pronto Cara, queria desligar esse negócio cara, que raiva Tá, deixa quieta aí Vamos ver Vamos pegar aqui o espólio Pra cá Sua purificação está sobre vocês Vocês aceitarão a palavra de Deus Vão dizer sim, eu serei mal Vão dizer sim, eu rematerei Tá rosnando, tem uma coisa por perto Ah, ali Vamos deixar quieto o bicho Vem, é bom Esqueça isso Diferente dos outros Far Cries Esse aqui é mais difícil de a gente ter uma queda Gostei disso Gostei disso aí Vamos vazar rapidão A não ser que a gente caia uns rochedos igual esses aqui, certo? O boomer meio que marca algumas coisas que tem por perto O boomer meio que marca algumas coisas que tem por perto Já pego o arpego Já pego o arpego Já erra Nossa mochila não tem espaço pra quase nada aqui Atualmente pelo menos tem feio o negócio Essa aqui é a mochila O rádio não tá funcionando Tá Aqui tá o bilhete Dona dica Bilhete do preparador Eu e meus parceiros atacamos uns suprimentos dos linetes A gente escondeu tudo nos suportes da ponte Você vai precisar de um bom arpego pra pegar tudo Tá A gente já tem o arpego Tá ali marcado O lugar onde a gente tem aqui E aquilo que eu falei A gente até consegue não cair fácil no jogo Mas já significa que nunca é nunca Se balança até aqui Ah não tem o que fazer agora A gente tem que pular ali Boomer não Mas a gente já treta com negócio ali cara Por que que eu vou te ajudar aqui Por que que eu vou te ajudar aqui Posso mirar daqui Putz Que agulho Olha Não passa tiro cara Não dá cara Não tem o que eu posso fazer por ele não Apesar pra que ele fique bem Ah o Burner Cara Sorte que a gente caiu aqui Apesar pra que ele fique bem Nossa Nossa não acredito nisso cara Putz Tem que voltar desde o começo Ainda que a gente deu sorte De ter água em baixo Senão já é Olha cara Não consigo usar isso aqui né Não consigo usar isso aqui né Boomer fica rosando pra tudo cara Boomer fica rosando pra tudo cara Só quis Só quis Brincar um pouco Podia ter subido por ali em baixo né Mais prático Normalmente tem pra saquear né Ai não dá Cara Tá vendo que tem aquele símbolo da arma ali Eu vou Vender Alguns desses itens que estão comigo cara Pra esse cara aqui Basta de cascavel hein Pescar traz uma paz sem igual pra alma Estamos precisando muito de paz ultimamente Seria um grande erro não aproveitar a pescaria nessa região Tirar o momento pra esparecer no meio dessa loucura toda Faz bem pra alma Verdade É sempre importante saber o que vale e o que não vale a pena lutar pra defender Pra mim os maiores problemas de hoje em dia Se originam todos do fato de que a maioria das pessoas não para pra pensar antes de agir Nem todo problema se resolve a tiro sabia Mas enfim É só o que eu acho Se precisar de equipamentos Iscas ou coisa assim Fale comigo Quase um mestre dos magos Quase um mestre dos magos cara Sete mil Sete mil Pra conseguir uma sniper Rifle de assalto Cara Cara Esse tipo de fuzilzinho Aqui cara Ele dá uma mira e tal Mas é muito ruim cara Muito ruim Nível 5 de resistência total em qualquer uma das 3 regiões Vai desbloquear Vai desbloquear Será melhor Essa daqui Se não A gente consegue Ganhar fácil Contra os inimigos ali Momentaneamente Eu acho que o que a gente pode fazer então É guardar dinheiro pra comprar Riflezinho Acessórios Acessórios Vou esperar um pouco Aqui tá Aqui tá Aqui tá Aqui tá E aí E aí E aí E aí E aí Vou tentar pegar essa arma aqui e matar os dois. Pronto, vamos de novo aqui. Espero que dessa vez eu não erre. Vamos ter que recomeçar de novo. Eita. Ah, não dava, cara. Isso não vai dar ângulo. Tem que ser por cima ali, não é, Pell? Seriam? Cara, eu acabei de passar aqui. Ah, dá pra pular aqui. Pô, imagina se não... Não dá pra pegar. De novo. Vou tentar a sorte aqui. Não dá pra pegar. Ui, achei que ia cair. Tá, a gente tá nesse lugar aqui. Não sei se era aqui. Ah, era aqui sim, acho. Achamos. Olha que... A gente consegue... Não consigo fabricar nada. Cara, tem um monte de item, como vocês podem ver. A gente não conseguem pegar quase nada. Um arco. Nossa, os caras fizeram todo... Mais uma lista de pontos. Orégano. Cara, tá misturando a vida de todo mundo aqui. Uma faquinha e tal. Tá. Chegamos nessa parte. Os pontos de vantagem. Aqui a gente pode nadar e prender respiração melhor. Aqui desbloqueável paraquedas. Esse também é bom pra ter dedusagens. Ficou mais rápido criar itens. Se eu voltar, eu vou pôr armadilhas. Carreguei mais itens de inventário. O meu botará mais rapidamente. Se se ferir. Corrida furtiva. Mexi bem menos rápido. E quando ainda... Não vai ser agachado. Ficou mais rápido criar itens. Tá. Vamos liberar... Essa do paraquedas, cara. Wingsurf também vai ser bom pra te liberar depois. Guardar. Cadê o mapa? Vamos então... Nesse posto avançado. Se não me engano, esse posto avançado aqui era meio difícil. Talvez o ideal seja até usar um arco, cara. Eu não gosto muito de usar o arco ainda. Porque é muito pouca munição. No nosso caso, né? Vai fazer o quê? Como é que eu vou sair daqui agora? O rapaz, travou tudo aqui. Pera aí. Quer que eu faça uma viagem rápida aqui? Consegue. Então, eu vou fazer por aí. Vamos usar o arco, porque ele é um pouco mais discreto. E postos avançados não adianta, cara. Chegar arregaçando aqui no começo é meio ruim. Daqui a pouco, o boomer já aparece. Olha, tá aí. A fumacinha tradicional dos postos avançados. A fumacinha tradicional dos postos avançados. O boomer já aparece. Vamos esconder aqui. Vamos esconder aqui. Aqui a gente pode ver os animais que vem por perto. Ele fica marcado no mapa também Ó, o carieco Tem que ver Vou tentar subir aqui na torre Vou pegar um ângulo melhor Valorizem esse sentimento Sejam levados por ele Deixem-me lembrar a vocês Os que impronizeram na presença de Deus Pode ir por baixo daquele torre Não há espaço para dúvidas A purificação irá apogá-las de suas almas Vão dizer sim, eu serei salvo Vão dizer sim, eu renascerei Vão dizer sim, eu purificarei a alma pelo projeto do portão do Eber Vou marcar pro Boomer matar esse cara aqui Ok Ok Vou desativar o alarme aqui Nossa família não se importa mais onde vocês foram Nós só queremos que vocês estejam em casa Nossa família conhece a verdade Eu não quero morrer aqui Não quero morrer aqui Espanto esse cachorro É o bingo Tá solta já, manhã? Subi. Subi por aqui. Esse lugar daquele cara que tá ali. Oh, o ursão ali. Ainda bem que ele veio. Fazer um serviço sujo pra gente. Ui, 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 cara. Nossa, quem que tá atirando em mim? Nossa. Nossa, velho. Explodiram. Acho que alguém tinha mais RPG, cara. Nossa, que sacanagem. Nem tinha visto esse cara aparecendo ali por trás. Vamos de novo. Bom, como vocês puderam ver, é assim que acaba sendo... O jogo num grau de dificuldade um pouquinho maior. Independente da dificuldade, no começo do jogo sempre é mais complicado. Não adianta. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. A gente não esperava que nenhum urso fosse aparecer. A gente não esperava que nenhum urso fosse aparecer. O que é por baixo? Ah. Olha, tem até um urso agora atacando ali. Ah. Já. Fim da garra e little. Fim da garra somundo. Fim da garra e garra. Fica com outra! Fim da garra. Fim de novo! Fim da garra. Maybe I can prepare too. Beleza. Parece que a gente consegue não ser detectado ali. Enganei, não era esse daqui ainda que é o mais difícil. Tem um posto avançado que é super complicado. Irmãos e irmãs, alguém por aí não está respeitando as regras. Alguém está tirando o que é nosso. Roubando o que pertence ao pai por direito. Fascínora e covarde. Mas Deus vê essa pessoa que Deus vai nos criar a guerra. Talvez você possa me ajudar com outra coisa. Vai ser encontrada e punida. Essa é a sagrada vontade do pai. Dessa vez? Acho que... As coisas que a gente podia saquear já era tudo aqui. Vamos escutar outro lugar ali. Vamos vender umas coisas com ela. E aí... Que não tem? Tudo custa dinheiro, hein? Um vaso e um pagaminho Cara, esse cara tem Ainda falta bastante dinheiro para a gente conseguir comprar uma decente Cadê o cara? Uma missão para matar ursos Vamos rapidão lá Deixa eu contratar essa mulher aqui também Ou com ela, porque com dois é a chance de matar ursos bem maior São três ursos, hein? Tô achando que tem pouca munição, cara Agora a gente tá com um boomer ainda, hein? Ele marca os inimigos Eita ursos, cadê você? Cadê? Marcou alguma coisa ali Achei que minha arma de aluguel ia me ajudar Ah, veio nada, cara Isso, mete bala Mete bala Isso, vai pra lá mesmo Em cima dos caras Ative ele, cara Eu vou me mandar aqui Eu vou me mandar aqui Pô 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 Fogado, cara Ó a torção As pessoas estão assustadas Sua ajuda Ajuda aí, cara Todo mundo tá assustado Até eu tô assustado Vamos pegar a munição de volta, hein? Senão a gente não vai dar conta, né? Dessa missão, né? Aposto que ele gosta de pegar tetrasse da vossa Munição Pô, caramba Quase a gente atropelado com o trator Olha, tá um urso lá no fundo, hein? Quer ver que o bicho vai tá no... Ah, tem que precisar de uma caverna Lógico Vamos ver Já era Coitado dos ursos Tudo chapado por causa dos caras Mas é isso aí, pessoal Eu vou parar essa gameplay por aqui E continuamos mais no próximo vídeo Conseguimos o boomer Fazer algumas outras missõezinhas Mas pouco a pouco a gente vai expandindo O mundo aqui do Far Cry Beleza? Se tiverem curtindo, por favor deixem seu like Se inscrevam aqui no canal Cliquem no sininho pra receber as notificações E é isso aí, gente Muito obrigado Valeu, até mais Tchau, tchau 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 Obrigado.